Rolou a bola, tá valendo pra você que é fã de futebol cruz Levantamento na área, cabeçada do Edu pra Ad É, e é uma estratégia muito inteligente da direção do Cruzeiro, né? A gente vê a cabeçada do Edu Nos pés do Bidu, ele cruzou no segundo pau a cabeçada Terceiro, ó Olha o chute direto, a bola vai pra fora Cruzeiro no Mineirão Uma vez a gente vê agora a repetição, né? Do Luvanor Mais um equilíbrio e faltou pontaria na cabeçada Foi muito em cima do Maílson Olha o Bidu, olha o Bidu, cruzamento, buscando o Edu E aí, quando você tem um belo cabeceador como o Edu, né? Esporte Olha o chute, chama a defesa Chegada do esporte, pintou um chute, golaço! Gol! Pra você, posição legal Caique encarou a marcação, trouxe pro pé direito Finalizou pra fazer um um para o esporte Zero para o Cruzeiro Com o Luvanor, ele tenta jogar individual Bonita, bateu o Luvanor Colocou dois Se faz o gol, era um golaço, hein? Cruzamento na área Gol contra! Gol! Cruzamento venenoso e o gol contra Deixou o gol contra de Sabino Cortou a defesa, Bidu bateu Passa errado Tentou um golaço ali Olha lá Autorizando a cobrança, levantamento na área Chegou no Edu, é pra frente em cima Na marcação, rebote Defesaça de Maílson Maílson, primeira tentativa do Edu Ficou na marcação Depois o William Oliveira Maílson Por vários ângulos pra você E a bola desvormida Daniel Júnior Pedalou Troce pro pé esquerdo Fazer a defesa É gol do Cruzeiro Virando o jogo no Mineirão Tanta galera aí do Cruzeiro Esse resultado Golou a bola Tá valendo pra você Que é fã de futebol João Jamele vai falar Cobrança de falta Tá direto pro gol Direto pro gol Cruzou pra quem chega a defender Longe do gol Pega a pênalti Bola enfiada Agora o Cruzeiro